E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui novamente com Frostpunk Sim, se você não viu o primeiro vídeo, assiste porque eu expliquei todo o conceito do jogo Mas resumidamente é um jogo onde você tem que gerenciar recursos, pessoas e tudo isso numa condição de frio extremo É muito difícil, mas a gente tá num cenário bem tranquilo e eu tô trazendo agora a continuação Talvez até mesmo o fim desse cenário, apesar de ele não ter necessariamente um fim Mas realmente, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista O link tá aí no topo da descrição, é só clicar e assistir, não tem segredozinho No mais, se você quiser mais Frostpunk, deixa o seu like Realmente queria dar um ponto final a isso aqui, né? Então eu realmente precisei trazer mais esse vídeo Eu realmente tô muito empolgado porque esse jogo é muito legal É um jogo de estratégia, enfim, eu acho que vocês vão gostar Então vamos pra Gameplay A gente tá parando exatamente, a gente tá voltando exatamente de onde paramos no último vídeo Que é, depois que os nossos scouts, a gente mandou uma equipe de busca Pra encontrar alguns sobreviventes que estavam perdidos E eles encontraram e chegaram E agora a gente tem 36 pessoas sem casa e 11 pessoas muito doentes Tá? Agora também, por outro lado, nós temos mais pessoas pra colocar, pra distribuir Pelo jogo, pelas nossas construções, certo? Então a gente vai mandar mais caçadores Cozinheiros a gente já tem, tudo isso Agora a gente precisa realmente pensar em construir algumas casas Né? Eu tô... Casas é realmente uma parada que eu não posso deixar de fazer Então são 36, eu preciso fazer duas... Três... Quatro casas Eu creio que essas quatro aqui tão sem rua Mas acho que tá suficiente Deixa eu dar uma olhadinha A gente tem nove pessoas trabalhando ali no metal A gente tem 11 pessoas buscando carvão E não... Ah tá, aí tem 10 pessoas aqui buscando madeira Que é uma parada que eu tava um pouco preocupado Porque madeira é sempre um pouquinho mais escasso, certo? As pessoas aqui tão sem rua pra chegar Então a gente precisa construir ruas nessa região Pra conseguir alcançar aquele pico ali, certo? Então fiz as ruasinhas pra cá e pra cá E agora todo mundo vai ter ruasinhas para chegar São 10 horas da manhã E a gente tem um grupo de scout esperando A gente tem que mandar eles pra este abrigo Eles vão começar a viagem deles São 21 horas Então até amanhã, às 11 da manhã Eles não vão ter chegado Obviamente, horário in-game A gente conseguiu construir o sol, meu Que é a serraria É tipo o lugar que a gente pega madeira E eu vou construir também Um lugar pra gente pegar carvão Eu acho que é interessante, né? Eu vou pesquisar primeiro E eu vou construir a serraria agora Que é o Gathering Pulse E aí eu vou colocar ela por aqui A serraria tem que ficar aqui Tá, a gente tem que pegar um lugar Que pegue bastante árvore E não tá adjacente a ruas Não tem problema Eu acho que aqui é um bom ponto Tem lugares com mais árvores Deixa eu ver Aqui parece ser um bom lugar, hein? Aqui me parece ser um excelente lugar Mas a gente precisa construir ruas Que cheguem até ali Que é a que constrói Vou pegar aqui E vou ligar até aqui Será que isso aqui funciona? Beleza Eu acho que aqui tá nice A gente passa pra cá essa ruazinha E pra cá Só por via das dúvidas Podemos acelerar a velocidade Eles vão construir E acabou a fonte de metal Isso é um negócio meio preocupante Porque não tem muita Não, tem mais uma fonte de metal aqui Dá pra mandar 15 pra cá Porque tá sobrando trabalhador Tem bastante pessoa doente E bastante pessoa com fome A gente não tá conseguindo Dar conta da caça Tivemos a primeira amputação Pra salvar ele A gente precisou amputar Vamos fazer a amputação E a gente pode construir agora Uma casa de cuidados Um gasto a mais Mas não tem muito como fugir disso aqui Porque se tem pessoas Que precisam descuidar A gente vai colocar elas ali Certo Eu optei Tá, vamos construir a casa aqui Então em health Casa de cuidados Eu vou construir por aqui Não, por aqui Inclusive Porque já tem ruas E o pessoal constrói Depois eu dou uma observada Na questão do calor Como está Eu tô com mão de obra sobrando Beleza A gente cumpriu Então as pessoas Têm um pouco mais de esperança Não precisa colocar ninguém Beleza Care house É só um lugar Para as pessoas Ficarem mesmo Tá fechada ainda A cook house Eu preciso fazer Mais uma cabana De caça Crio eu Porque não tá dando conta De alimentar a galera A não ser que eu arrume Um jeito de melhorar A caça Mas acho que mais uma cabana É uma boa maneira Da gente garantir Comida pro pessoal Certo? Antes de eu precisar Colocar alguma lei Que vai acabar Com o humor da galera Então a gente vai construir Aqui mais uma casa De caça Eles terminando aqui A gente consegue colocar Puta Engenheiros Vamos colocar Vamos colocar Todos os engenheiros Para trabalhar aqui Acho que tá bom É o que tem A gente tem de mão de obra Isso aí mesmo E aí quando acabar Aqui a gente faz Essa casa de caça Porque o pessoal Não está conseguindo Dar conta De alimentar Toda a galera Certo? Então beleza Lembrando que a gente Agora tem Dezenove crianças Um amputado E seis pessoas Em tratamento paliativo Que não podem trabalhar Isso dificulta Um pouco nossas coisas Mas de maneira geral A gente tem bastante gente Buscando aí Dos nossos recursos O frio ainda Não é um problema O que é bem interessante Mas virá a ser Logo menos Ainda mais porque Tem bastante lugar aqui Que não tá dando conta De ser esquentado Então a gente tem que Tomar cuidado com isso aqui Não é o beacon Tá, eu preciso Rapidamente Depois que acabar aqui Pesquisar maneiras De aquecer melhor A minha cidade De manter todo mundo Quentinho Porque pode ser um problema A gente pode morrer de frio Eu tô um pouco preocupado Na verdade tem muita gente doente E eu tô um pouco preocupado De não conseguir resolver isso Eles estão todos doentes Durante a noite Porque as casas deles Estão frias Eles sobreviveram A mais uma noite O frio passou um pouquinho Isso é sempre interessante E hoje A gente conseguiu fazer o coal temper O lugar pra recolher carvão E eu preciso realmente Dar um jeito de esquentar As pessoas Os aquecedores Ajudam bastante E esse aqui também Ajuda bastante Então beleza Isso aqui por exemplo Aumenta o calor Mas eu preciso desse aqui Também Então vamos estudar Aquele ali Deixa o pessoal trabalhar Talvez hoje fosse Uma boa noite Vamos só fazer a exploração Aqui Vamos ver o que eles vão conseguir Eles descobriram Num lugar A ponte de metal Eles conseguiram 210 madeiras E sem alimentos O que é muito bom Porque a gente estava com Dificuldades pra se alimentar Como a gente está resolvendo Eu vou mandar eles Em mais uma aventura Eu não vou mandar eles Voltarem pra cidade ainda A gente vai tentar O máximo possível Avançar ali Certo? Enquanto isso O pessoal está trabalhando Eu acho que a fome Tende a reduzir um pouco A gente tem um problema Na cidade Que é um paciente apavorado Que ele está desesperado Porque ele não quer Ser amputado Ele está gritando E tudo mais Mas eu acho Que a gente vai ter que Forçar A barra mesmo Eu poderia deixar ele morrer Com essa infecção Então tipo Não é um puta Beleza Deixa ele morrer Mas isso me daria um problema Porque eu não tenho um cemitério Então a gente não quer um corpo Pelo menos não por enquanto Na nossa cidade A gente está conseguindo Avançar o nosso aquecedor Isso é muito importante Porque são 4 horas da tarde Eu ainda consigo Esquentar Produzir ele Por aqui Certo? Ele fica na rua E acho que aqui Ele esquenta Grande parte das casas Aqui assim Ele fica bom E aqui assim Eu acho que ele também Vai ficar legal Acho que dá pra dar um Um gás Certo? Aqui ele fechou Não está no horário de trabalho E aqui também Não está no horário de trabalho A gente está com um pouquinho De dificuldade com comidas Mas eu acho que dá pra segurar Mais uma noite A gente tem mais um problema Na cidade Casas frias Mas eu Então o pessoal está reclamando Que as casas estão frias Eu posso prometer Esquentar todas as casas Então eu vou ter que esquentar Três casas por dois dias E mantê-las aquecidas Ou eu posso esquentar Todas as casas E eu vou tentar Esquentar todas as casas Por dois dias Só que eu tenho que dar uma olhada Por que que... Ah tá São essas casas daqui Tipo isso aqui Nossa Por causa de uma casa Sério? É por causa de uma casa Que não está rolando Não tem outro jeito Eu prometi Então eu vou Resolver mais a situação Eu vou colocar isso por aqui Depois eu cresço mais casas por aqui Caso sejam mais pessoas Tem bastante gente doente Eu precisava construir mais um hospital As pessoas estão... Beleza Eu recebi um... Digamos que um... Eu tenho quatro engenheiros Conselho, né Eu recebi Que eu não estava achando a palavra Eu vou construir mais um posto médico aqui O que talvez seja um pouco de exagero Da minha parte Mas acho que nesse momento Não é uma má ideia Até porque aqui tem um aquecedor e tal Então eu acho que funciona A parada da fome ainda vai me perturbar um pouquinho Até porque eu não mandei o pessoal voltar, velho E tá embaçada a parada da comida Mas eu tenho mais gente pra mandar aqui Para a cabana de caça E eu preciso dar uma olhada Eu tenho nove e quinze Eu tenho nove pessoas aqui pegando carvão Quinze pegando metal Dez pegando madeira E eu posso botar mais uma pesquisa Agora eu vou colocar os aquecedores Para o pessoal parar de ficar doente Tem mais ali pegando carvão É só madeira que tá embaçada mesmo Mas tudo bem A gente vai fazer a evolução dos aquecedores E depois eu vou fazer isso aqui Que me ajuda a pegar recursos mais rapidamente Porque com exceção do carvão Todo o resto está em falta A gente conseguiu construir aqui o posto médico E eu vou colocar mais quatro médicos Isso com certeza resolve o problema Das pessoas doentes Essa noite vai ser uma noite de fome A gente não tem comida Tem um grupo aqui O grupo de exploradores já tá aqui Eles vão explorar E eles acharam um automaton Isso já é algo muito legal A gente vai mandar o automaton para a cidade O automaton ele substitui toda a força de trabalho De algum lugar Então eu posso colocar um robô Por exemplo Para ficar na fábrica de madeira E o resto do pessoal Não precisa ficar na fábrica de madeira Isso é muito legal Ele vai demorar um pouco para chegar E o pessoal da Scout Que tá aqui Eles estão com bastante recurso Mas eu vou tentar arriscar E mandar eles Em mais uma exploração Na estação de temperatura Na Weather Station E aqui A gente vai continuar avançando Nosso jogo Encontraram a ponte Beleza Ok E aqui tem mais uma Uma nota de agradecimento Alguém deixou uma nota Agradecendo por todo o trabalho Que a gente fez E é isso aí Manos A gente conseguiu Beleza Eu consegui Manter a minha população Aquecida Tem 30 pessoas Doentes Ninguém gravemente doente A gente tá indo bem Eu também acho As pessoas estão bastante Esperançosas O nosso automaton Tá vindo Ele tá aqui A gente tá acelerando O automaton É um negócio bem legal Nesse jogo A nossa sociedade Continua evoluindo Eu tô Tudo bacana É só essa parada aqui Que tá me preocupando Um pouco Porque as pessoas Estão doentes E não estão melhorando Beleza Já pesquisamos Os aquecedores Isso é interessante E como eu falei Eu preciso pegar Faster gathering Porque assim Eles vão Trabalhar mais rapidamente Certo Talvez Vale a pena Eu procurar Alguns engenheiros Até porque Por exemplo Aqui tem 10 Eu vou tirar Dois engenheiros Dessa fábrica E vou colocar Esses dois engenheiros Aqui Pra gente ter Um bom funcionamento O aquecedor Está ligado Pode ligar o aquecedor E aí ele vai ter Eficiência máxima Cadê a cabana Dos caçadores Beleza Ela tá com 60% De eficiência Porque tá faltando gente Eu vou colocar Mais uns trabalhadores Aqui Então a gente tem 10 pessoas Pegando madeira Aqui não precisa Mais de tantas pessoas Em compensação Nas minas de carvão Eu preciso Então aqui eu vou Colocar 15 E metal Não tem ninguém Pegando metal Ou é impressão minha Não tem ninguém Pegando metal Então eu realmente Vou tirar essa galera Aqui da madeira E vou colocar Essa galera aqui Pra pegar metal Acho que é mais importante No meio de caminho A gente tem problemas De saúde Tem mais pessoas doentes Eles estão pedindo Um novo posto médico Então eu só acho Acho que eu não vou ter mais Agora eu tenho duas opções Ou eu posso construir Um novo posto médico Mas eu não tenho engenheiros Pra isso Ou eu posso Prometer que as pessoas Serão tratadas É mais fácil Eu cumprir a promessa De construir mais um posto médico Então eu vou construir Então eu vou construir mais um posto médico O pessoal aqui Tá esperando ordens Eles vão explorar Eles acharam mais recursos E aqui eles tem mais um lugar Pra explorar Mas eles estão com muita coisa Então dessa vez Eles realmente vão pra casa Eles vão levar 22 horas Então eles chegam ainda Antes do automaton E tem alguma coisa Acontecendo aqui Beleza Aí aqui é só Me atualizando da missão Ok Metal sendo pego Eu prometi Que eu ia construir Um posto médico Eu não vou enrolar Pra fazer isso Até porque Não necessariamente Eu preciso ter pessoas lá Ih Eu só preciso construir ele Então eu vou Focar nisso aqui Ele vai ficar quentinho Tudo vai dar certo Né não? É lógico que é Meu parceiro Nunca deixo lá Da galera mal E aqui eu vou Aquecer esse posto médico O problema é que Realmente eu tô precisando De carvão Né Eu tava começando A se tornar um problema E era óbvio Que não ia demorar Pra isso acontecer Tá durante a noite Eu acho que a gente consegue Sobreviver mais uma noite A questão do carvão Realmente tá me preocupando agora Porque eu Aumentei muito o consumo Vai abrir o posto médico E eu preciso avançar isso aqui Beleza Tá amanhecendo É sempre um alívio Quando amanhece Beleza O pessoal voltou Pras suas rotinas de trabalho Madeira não tá sendo um problema Agora carvão Oficialmente Tá sendo um problema Como tá vindo o automaton Eu já vou adiantar A construção De um desses negócios De carvão Porque aí o automaton Vai fazer tudo sozinho É uma dessa aqui Eu preciso posicionar Perto de uma mina de carvão Acho que é aqui Que eu preciso colocar ele, né Isso aqui é uma coisa Que eu ainda não aprendi Eu consegui só uma vez E ficou tudo estranho Mas eu acho que agora foi Gastei bastante material Pra isso Vamos ver se funciona Beleza Peguei Faster Gathering Então eu faço pesquisas Mais rápido Tem uma galera disponível Então eles vão vir Pra fábrica de madeira E o resto da galera disponível Vai pra metal E aí alguém se responsabiliza Por construir Estão construindo a estradinha aqui Importante Eu só não sei Eu estou testando a posição nova Na verdade Porque eu acho que funciona Daqui Eu não tenho certeza Mas eu acho que funciona Ai eu podia ter feito Uma mina de carvão Inclusive, né Eu acho que eu fiz O negócio errado Storage Não, acho que está certo Tá, eu posso colocar Mais uma pesquisa Pra acontecer É sempre bom Deixar essas coisas acontecendo Vai acabar o metal Então eu não tenho muita opção Tenho que colocar Pesquisar uma fábrica de metal ali E torcer pro meu automaton chegar O pessoal chegou Com muita madeira Muita comida Tamo tranquilo Isso foi muito bom Isso foi só uma ajuda grande E eles já estão aceitando Próximas ordens O meu objetivo É vir em um winter home É longe Então eu vou mandar eles Primeiro no comboio O comboio é embaçado Porque mina de carvão Ah, vamos primeiro No observatório Subiram isso aqui já? Subiram Agora é só esperar Meu automaton O automaton chegou Isso é bem legal Eu estou bem feliz Isso pode resolver muito Meu problema do carvão Momento interessante Eu parei da última vez Por aqui Eu acho que talvez Eu já tenha concluído A missão do cenário Como eu falei pra vocês Existe essa missão, né Bom, coloco o automaton aqui O automaton trabalha o dia inteiro A noite inteira Ele é excelente Então a gente vai mandar ele pra cá Porque eu acho que a fonte de carvão Agora é nossa prioridade Não é lindo Eu entreguei A esperança do povo Subiu A galera está mais ou menos Com fome ainda Está um pouquinho Produção de comida Não está Rendendo O carvão está sendo Um problema gravíssimo Eu sabia que isso ia acontecer E eu sempre tenho problema com isso Eu tenho só uma pessoa disponível Pra trabalhar E ainda de tudo Eu preciso colocar ainda Engenheiros pra cá O automaton Está trabalhando Até onde eu entendo Mas ele não recolhe Beleza Esse é o momento Que a gente vai ter que aproveitar Que a gente está bem E assinar uma lei De trabalho infantil Porque as crianças Podem trabalhar ali Sem ter grandes problemas É... Should labor Save jobs Então assinando isso aqui As pessoas vão ficar um pouco Chateadas comigo Mas eu posso colocar as crianças Para trabalhar aqui E recolher o carvão Que o automaton Está produzindo Certo? Então ele vai Produz E é isso aí Beleza Isso já é um bom avanço Pra nossa sociedade Mas apesar que Olha o consumo de carvão Como está alto Eu vou ter que desligar Durante o dia mesmo Não vai ter muita opção E durante a noite Eu ligo ele Para poder acumular Mais carvão Senão eu não vou conseguir Sobreviver à noite O pessoal chegou Onde eles tinham que chegar Eu vou mandar eles Fazerem a busca Eles acharam Alguns sobreviventes São 4 crianças 18 engenheiros E 11 trabalhadores Eu vou mandar eles Puta Mas é mais gasta Eu vou mandar eles Para a cidade Quem chegar chegou Quem não chegar Eu quero que se lasque E a gente vai mandar Os nossos exploradores Para a mina de carvão Às vezes pode ser Um alívio pra gente Um respiro Ahm Por que não está funcionando? Ah tá Não Porque não tem nada 7 Beleza Isso aqui não está funcionando Por que? Porque precisa de comida crua Ok Isso é um momento importante A gente precisa Escolher o que a gente vai fazer O de caçador É interessante A gente pode fazer Mas o scout está tranquilo Um scout é suficiente Por enquanto A gente pode fazer Upgrades no gerador Que seguraria um frio Bom Vamos evoluir Para o próximo nível A gente tem madeira Madeira oficialmente Não é um problema Inclusive vou tirar Um pouco dos trabalhadores Daqui Vou colocar um No posto médico Apesar de que tem Pouca gente doente E vou colocar O que que tem aqui Mano? Ai meu Deus do céu Metal A minha preocupação Maior ainda É com carvão Então vamos colocar Todo mundo que eu conseguir Para pegar um carvãozinho Ali Uma situação muito agradável Mas eu estou bem preocupado Com essa questão Até porque está de noite O pessoal está com frio Tem que esquentar Seis casas Por dois dias Então Se eu ligar o gerador Vai rolar Foi complicado Porque eu estou sem O carvão Sabe Mas tudo bem Eu vou arriscar Não tenho o que fazer A minha produção de carvão Não está dando conta Estou consumindo Quatrocentos e oito E pegando duzentos Eu vou tirar o pessoal Que está na madeira Ixi Agora vai ter que ser Vou ter que dar uma forçada Para dar certo isso aqui E eu vou mandar eles Pegar carvão É simples Eu tenho sérios problemas Com carvão E a madeira Dá para segurar As pontas por enquanto E é o que eu vou fazer Eu vou assinar Mais uma lei Vocês vão ficar muito putos Mas existe uma lei Que a gente cria O túnel O turno de emergência Ainda não dá Para eu assinar Mas eu posso fazer Eles trabalharem Por vinte e quatro horas Eu acho que eu aguento Mais uma noite Com o carvão que eu tenho Não, vai apagar Vai apagar no meio da noite E aí vai ferrar O meu objetivo É Não consegui cumprir Minha promessa Eles ficaram putíssimos Mas eu acho que agora A gente vai conseguir Resolver Porque eu estou Focado cem por cento No Na obtenção de carvão Tem um grupo de sobreviventes Chegando daqui a dez horas Eu mando alguns deles Para a madeira A temperatura caiu Então estamos chegando A quarenta graus De dia E isso é um problema No começo A temperatura Meio que não é Tão um problema Mas agora já é o ponto Que é As pessoas têm que trabalhar Tem bastante gente doente Oito pessoas Gravemente doentes Eita, inoperativo Tá frio Então eu preciso manter o calor Ajude os amputados Então o pessoal Quer melhorar o tratamento Radical The engineer won't be able to work Tá, vambora Nem sei o que é Mas eu dei o que os caras Queriam Aparentemente eu prejudiquei Um dos meus engenheiros E agora as coisas estão funcionando Um pouco melhor Os sobreviventes chegaram Excelente Vamos ver como que está o consumo Está bem maior do que eu consigo Então eu preciso mandar mais pessoas Para as minas de carvão E deixa eu ver como ficou o consumo Beleza Eu acho que eu alinhei o consumo Com as pessoas Só que se as pessoas estão sem lar Ai O pessoal precisa De um novo posto médico E a gente vai criar um novo posto médico Então Então está na hora de gastar recursos Certo? A gente vai construir mais posto médico Por aqui Porque aqui está o atuquecedor Não está? É por aqui Então vai ter mais um posto médico para cá E o resto agora são Cabaninhas Acho que duas ou três Duas Acho que duas está bom Aqui está quente Aqui está quente E esses lugares estão sem rua Então a gente vai ter que criar ruas para cá E rua para cá É isso? Fiz? Fiz Beleza Ah, o pessoal Eles estão chegando? Não Estão chegando ainda há quatro horas Vai anoitecer Eu não vou colocar o turno de emergência ainda Em teoria é meu consumo da conta Ué Ai, eu coloquei o posto médico E não coloquei ninguém para trabalhar nele, né? Beleza Cumpri minha promessa Eu só quero o carvão indo embora de novo Mas acho que vai dar O pessoal vai acordar Ué, o jogo está falando que dá Por que não está dando? Deu direitinho Está calculadíssimo A gente pode obviamente reduzir o consumo das coisas Mas está funcionando O pessoal está aqui esperando Eles vão explorar e eles vão provavelmente achar carvão Essa mina de carvão está em operação muito recentemente Não tem nada de errado A mina extrai a cota A gente pode recuperar um pouco de material Se a gente destruir a maquinaria Só pega o carvão Ah, mas eles poderiam reinstalar essa mina de carvão E virar uma fonte de carvão, né? Ou eu posso destruir tudo Mas não, eu vou realmente Eu vou Pegar somente o carvão que está armazenado E vocês vão vir para o próximo objetivo Que é o Winterholm E a gente vai continuar avançando Na nossa cidade Que eu acho que agora as coisas estão redondinhas Tá, beleza Estamos com poucas amputações Isso é bom O pessoal não está doente Mas acho que a gente tem bastante gente doente ainda O que é um problema O que eu posso fazer É otimizar isso aqui Ligando os aquecedores E colocando mais trabalhadores E assim esses postos médicos Chegam ao seu máximo de eficiência O carvão eu estou segurando as pontas na real, né? Porque eu estou mandando eles explorarem essas minas E elas vão acabar Então eu vou pegar mais um desses de carvão Esse aqui está funcionando legal, né? Está me dando aí 16 por hora Isso aqui me dá quanto? 21 por hora É foda, né? O jeito vai ser realmente Eu construir mais uma mina de carvão Mais um Coal Thumper Ué, aqui é, não é? É Não, aqui é metal Aqui é metal, aqui é ferro Precisa achar coal Precisa achar carvão Isso aqui é o que? Isso aqui é coal, beleza Então vou construir aqui o negócio de carvão Está até perto da cidade Não vai ser tanto problema Eu só vou precisar subir umas ruazinhas Para até ali Isso aqui eu estou construindo Para quando a galera acabar com a mina de carvão Que eu sei que não vai demorar muito Sabe? Eles vão subir ali Beleza A gente está com pouquíssimos trabalhadores na madeireira Até porque não Nossa, 0% de eficiência É muito pouca gente mesmo Eu tenho uma galera para mandar para lá Até mandar uns dois engenheiros E aquecer Será que eu posso? Será que é um erro? Estou na risca do consumo, velho O consumo 434 Ao dia eu crio 418 É isso? Vou contar, não Eu crio 430 E estou consumindo 418 Beleza E aqui tem tudo que está usando aquecedor Puxa, o pessoal está bem doente, velho Eu preciso de alguma maneira Resolver a parada da saúde, bicho Mas aí dobra o consumo Isso aqui eu dobro o consumo de carvão Não é o momento Eu não quero fazer mais scouts também Como é que eu melhoro? Eu acho que eu melhoro A lote de carvão Mais Esse aqui Isso aqui é bom, hein, mano Eu consigo pegar mais carvão Que é um problema Ah, o update no posto médico Isso é importante Porque as pessoas estão ficando doentes E não estão melhorando, né O pessoal chegou no objetivo E eles encontraram o Winterholm Que é a segunda cidade É isso? É, uma segunda cidade As notícias chocaram todo mundo O pessoal está triste e tal Diminuiu a esperança Eu não sei Aqui eu não lembro nem de ter chegado no meu jogo Ah, tá Isso aí agora o pessoal está começando a ficar desesperado Porque a outra cidade do Winterholm falhou, né Então está todo mundo morto e tal Todo mundo desesperado Isso aqui é uma grande armadilha Olha a esperança das pessoas Como caiu Quer dizer, tudo que a gente fez Foi em vão Mas aí realmente eu liberei Eu liberei agora Se não me engano o próximo cenário Enfim, o Winterholm caiu E aí a gente precisa dar para as pessoas Um novo propósito Que é ordem e disciplina Ou fé e força espiritual Eu vou escolher o caminho da ordem e da disciplina Porque as coisas estão funcionando aqui Então a gente vai assinar um Para construir duas watchtowers Duas torres de vigia Não é um problema E as pessoas acabam tendo mais esperança De que as coisas estão funcionando Por aqui Por outro lado uma criança se machucou Eu vou dar um dia off para ela Para a gente aumentar a esperança Porque a gente está meio fodido A gente está sem esperança E eu preciso construir As tais Das torres Então a gente vai ter que construir Umas torres Por aqui Será que está bom? Acho que é meio que pela região Residencial aqui Então uma aqui vai cair bem Uma aqui vai cair bem Mesmo não tendo rua A gente pega uma ruazinha daqui E liga nela Certo? Beleza O pessoal que não está convencido Quer sair Então O pessoal tipo Quer sair Eles estão desesperados Eles acham que isso aqui É uma grande morte Um grande buraco da morte E aí se formou um grupo Chamado os Londoners O pessoal que quer Ir para Londres Que quer realmente fugir Dessa bagaceira toda E a gente tem que impedir Que os Londoners Essas pessoas que querem Voltar para Londres E tentar viver lá Que eles destruam A nossa cidade E eu preciso de mais Carbão Ai que pepino Irmão Que pepino Isso aqui é sempre um pepino Sem tamanho Vamos mandar mais umas Criancinhas para cá E mais uns engenheiros Para cá Eu acho que isso aqui Já melhora o meu A minha Para É isso mesmo Era só o que eu precisava Foi aquela criança Que machucou né Ah o pessoal Está esperando ordens Aqui É Eu vou fazer isso Eu vou tentar vir aqui E setar esse outpost Eu não sabia nem que dava Para fazer isso Eu aprendi nesse vídeo Aqui Opa E aí a gente conseguiu Dar update No nosso posto médico E aqui na Watchtower A gente precisa colocar Um pessoal Então vamos colocar Uns engenheiros Por aqui E outros por aqui A esperança das pessoas Subiu E eu não posso deixar Essas pessoas malucas Querem ir para Londres Destruir minha cidade Esse bicho é muito maneiro A gente tem mais coisas Para evoluir E agora No momento O que é isso? Hot house Olha eles dão comida Eu gosto da ideia De ter comido Uma tal de uma hot house Me dá 30 comidas Por dia É melhor do que O negócio de caçador Comida por enquanto É um problema Eu não lembro Comida é um problema ainda Então a gente precisa Construir essa hot house E continuar evoluindo as coisas Aqui está com 50% de eficiência Porque não tem pessoas A gente vai colocar mais um E aqui a gente tem O bagulho do hunter Mas a gente não tem mais Trabalhadores também O bagulho de caça Mas tudo bem Então o pessoal Precisa de tratamento urgente Eles querem Um posto médico novo E eu vou construir Porque é mais fácil De eu construir algo Queimar um pouquinho De recursos E colocar um engenheiro Do que qualquer outra coisa Então vai vir pra cá E assim que ele estiver pronto A gente coloca uma galera Pra trabalhar ali Mas galera não Um engenheiro já é o suficiente Que teve uma falta por doença Tem bastante gente doente Tá chegando a noite Que é um negócio Que a gente não queria muito Mas tudo bem Vambora Vamos ver o que vai acontecer Tem mais uma parada aqui Uma mãe protetora Tá, e eu vou deixar a criança Tirar um dia de folga Pra aumentar a minha esperança A fé do meu povo E de que tudo pode melhorar Certo? Aquela galera ainda Tá aqui esperando Ah, cena Outpost Sim Tem um time de outpost Caralho Como assim? Eu não sei Como é que funciona isso aqui Eu preciso mandar um time De outpost Então não é só Mandar A galera Que merda hein mano Eu nem sabia que era isso Eu nem sabia que era um time De outpost Eu nem sei o que é isso ainda Tio Então o que eles vão fazer agora É limpar esses outros dois lugares Que tem por aqui E a gente vai parar esse vídeo por aqui Se você gostou Se você quer mais Deixa o seu like Porque esse jogo é muito legal Realmente ele distrai né mano Você vai jogando O tempo vai passando Você nem percebe Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero vocês na próxima Se você quer mais Like, comentário E se você ainda não é isso Se inscreve Para muitos joguinhos diferentes Queridos Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau